Oi amor! Oi amor, me conta, eu tô aqui super ansiosa, como que fala no médico? Ah, foi tranquilo, conversou muito comigo, deu uma olhada nos exames de sangue, sabe? Ele é muito sério. Ele viu que tá tudo bem, mas disse que eu tô precisando de mais atividade sexual. Sério? É sério, falando isso, ó, já vou me preparar. Já que é assim, vou também. Nossa, até que enfim, nem acredito, ai! Não, essa não. Essa vai ser essa. Nossa, tá demorando muito. Amor, tô indo. Uai, tá indo pra onde? O médico recomendou mais sexo? Recomendou mais sexo, tô precisando de sexo, muito sexo. Não, tô aqui, ó. Ô, Fernanda, lá vem você com esse negócio de remédio caseiro? Ah, me ajuda aí, né?